Depois de tanto pregar bondade, ser um homem justo, caminho de verdade viva, sempre seguindo aquilo que sua consciência ditava, mas respeitando muito o que as outras consciências também, o filho questionou dizendo, é pai, o senhor pensa que só fazia o correto? O senhor ficou pra trás, tem os espertos aí que se der melhor. Ah é? Você pensa assim, filho? Não sei, pai.